Quero ser prefeito de nossa cidade porque me sinto preparado para transformar Ribeirão Preto numa cidade ordenada e ambientalmente sustentável. Assinei a carta compromisso com o programa Cidades Sustentáveis e vou adotar os princípios do Guia GPS Gestão Participativa e Sustentável para proporcionar oportunidades de trabalho e renda para as pessoas. Com a participação social e o Guia GPS, vou alavancar o desenvolvimento econômico da nossa cidade com sustentabilidade.